E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho, tipo o Plutão Plutão sim, até você O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Só balançando, 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 pô-pô Só balançando, 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 pô-pô Só balançando, balança, balança o pô-pô Só balançando, balança, balança o pô-pô Filhar, balançando, 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 balançando Germão Filhar, balançando, 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 balançando Am besar Am Private I'ma be, am onibile Am-a, am I'ma, am a be I'ma be, am a, am a Am Fox Ammo écrit Ammo기자 Viva Viva É isso Nós vamos Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá voltar Ela tem as chapas que parecem corações Quando ela me move, eu não penso em condones Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer com a mohada baby Evita comigo Os seus problemas Você deve se questionar Do a mamataca Do a mamataca Do a mamataca Can't take Can't take my eyes And if it's quiet or not I need you baby To warm a lonely night I love you baby This year, blessing Money, testimony Go to follow, 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 follow Follow, 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 follow You will go This year, good news Diet, fancy body My name, my bag All you ladies pop like this, like this, like this This is how we do it Just blaze Hold up A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL